Cansado de se olhar no espelho e ver que sua barba não cresce? Ou vendo que está perdendo cabelos e não sabe mais o que fazer? O cabelo e a barba são muito importantes na autoestima e charme de uma pessoa. E foi pensando nisso que surgiu o Trinoxidil da Spartan 4 Men, o único tônico capilar fabricado com nanotecnologia. Uma fórmula completa que irá potencializar seus resultados. O Trinoxidil é um complexo nutritivo de tripla ação, agindo nos cabelos, barba e sobrancelhas, podendo ser utilizado tanto por homens quanto por mulheres. João, me diga aí qual o seu resultado nesses 30 dias usando o Trinoxidil. Eu não vou mentir para você, Júlio, eu não acreditava de jeito nenhum. Já comprei Minox, não sei o que, jogava era fora. Já doei, já doei o produto, mas dessa vez parece que, ó, tampou. Pelo menos a hasteia já estava... Passa a mão assim no tubete, assim, ó. Rapaz, não tinha não, pô. Irmão, o que eu quero lhe falar? O que eu quero lhe falar é o seguinte, ó. Esse produto foi desenvolvido por um camarada lá no Mato Grosso do Sul. Ele chama Ego. Gente finíssima. E esse vídeo vai correr o Brasil, tá? Você entendeu? Vai correr o Brasil. O que é que você pode falar? Esse é um relato. Não é de um ator, de um modelo contratado. Não, é de uma pessoa real. Igual a mim que usei, entendeu? A de uso. Que é exatamente. O que é que você pode dizer para as pessoas? É verdade? Acontece ou não acontece? Não, acontece. E eu realmente posso falar porque eu não acreditava. Na verdade, nunca acreditei, nunca nem usei. Entretanto, minha barba não é fechada aqui porque eu não uso. Nunca fui. Ainda mais um produto diariamente é que eu não usava mesmo. Quando eu vi o resultado aqui, eu pode ver que ainda está começando. Porque tu só tem 30 dias só. Isso, faz amanhã. Faz amanhã? Faz amanhã. Eu peguei mais um e vou pegar o próximo. Vou pegar o outro até fechar aqui. Então, bora falar Trinoxidil. Tá forte? Trinoxidil. E aí, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Genivaldo Júnior. Eu estou aqui para falar sobre esse produto aqui. O Trinoxidil da Spartan For Me. Eu estou utilizando esse produto há aproximadamente 4 meses. Eu adquiri ele para o crescimento de barba. Eu tinha muitas falhas na barba. E eu já havia utilizado outros produtos e nunca tive resultado. E em 4 meses eu tive um resultado muito bacana. A qualidade dos pelos melhorou muito. Cobriu a maioria das falhas. Esse lado da barba que fechou, que era uma vontade que eu tinha. E eu tenho sentido muito resultado. Eu, assim, recomendo mesmo para quem tem vontade de melhorar a barba, combater a queda de cabelo, sobrancelha. É um produto muito bacana. É o Trinoxidil da Spartan. Então, se você, aí na sua cidade ou aonde você estiver, você encontrar esse produto, pode adquirir. Porque, pelo menos para mim, foi muito bacana, deu muito resultado. Um abraço. Oi, gente. Meu nome é Taynara. Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência que eu tive com esse produto aqui, ó. Trinoxidil da Spartan for Men. Gente, antes eu tinha muita falha. Tanto na sobrancelha, que era rala, fina, minguadinha, quanto aqui, ó. Como eu usava muito secador chapinha, esses pelinhos, esses cabelinhos aqui, sempre caíam, sempre quebravam. Gente, olha aqui, ó. Tudo fio, tá vendo? Tudo fio novo. Com poucos meses de uso. Olha a minha sobrancelha. Olha, isso tudo é pelo, ó, gente. Dá para ver que é pelo, ó, ó. Tudo isso graças ao uso do produto da Trinoxidil da Spartan for Men. E ele serve para todo tipo de crescimento de pelo. Para homem, para mulher, calvície. Os meninos que querem ter a barba cheia, barba robusta, que tem aquelas falhas, que falam assim, Ah, como que eu vou ter uma barba? Meu sonho é ter uma barba, gente. Trinoxidil. Eu super recomendo. Esse produto aqui, gente, é milagroso. Quanto tempo usando o Trinoxidil? Fala para mim aí. Vai fazer três meses. Três meses. O que é que o povo está fazendo com você aqui? Não está dando sossego por quê? Não vai ver se está é verdade. O negócio agora é o quê? Você aprova o negócio? Aprovado. Está aprovado? Então está beleza. Eu tinha muito problema com barba. Eu só tinha nessa região aqui. E agora eu comecei a usar e ela está fazendo muito efeito. Já faz um tempo que eu tenho usado. Então estou muito contente. Eu queria apresentar isso para vocês. Trinoxidil. Para quem aí tem a intenção de fazer a barba crescer, para ficar legal. E também quem tem problema de queda, funciona também. Então não esquece, galera. Trinoxidil. Se outros não dê o resultado, esse pode ter certeza que vai fazer. Olha, para quem já me conhece, Beleza. Para quem já me conhece, Júlio, eu vou falar um pouco sobre o trinoxidil. Está certo? Do dia 2 de novembro, que amanhã vai fazer um mês, eu raspei minha cabeça completamente. Por quê? Porque a gente vinha fazendo um trabalho e as pessoas falando que, por fora que eu quero a piruca. Eu fui lá e raspei a cabeça. Muitos dos meus parceiros vão falar, mas você é louco, é? Como é que você vai vender um produto para aquecer cabelo com a cabeça amassada? Pronto. Eu venho aqui hoje, praticamente 30 dias depois, né? Amanhã faz 30 dias, para mostrar o resultado de como está a minha cabeça. Então, eu vou postar o vídeo, eu vou mostrar as fotos do cabelo, já aqui também nesse vídeo, tá bom? Igual a gente está assistindo, eu mostro aqui a parte superior do cabelo. Olha só como o cabelo está crescendo e fechando completamente. Nenhuma velocidade que só tinha quando eu era mais novo. Então, daqui a mais de 5 dias, vocês vão ver, para poder reparar que a evolução do cabelo está em um processo acelerado. Isso por quê? Porque o trinocidio, ele vaza de lado o couro cabeludo e leva a vitamina até a raiva do cabelo. Então, o quanto é nós que você é boladinho? Então, gente, você que quer ter uma mudança de vida, o trinocidio é um excelente produto, você entendeu? Na verdade, é o único produto no mercado com essa finalidade que realmente dá resultado, beleza? Olá, pessoal. Me chamo Rosana Minossi, sou terapeuta em recuperação capilar, atendo na cidade de Rio Claro. Eu sou rosa, cabeleireira, estrutura, atendo na cidade de Cosmópolis. E juntos, vamos trabalhar numa parceria, divulgando um produto maravilhoso como o trinocidio. Acabaram de chegar nossos produtos, estamos super satisfeitas e vamos trabalhar bem bacana nessa marca maravilhosa que chegou para fazer a diferença. Exatamente. Olha, gente, crescimento de cabelo, crescimento de sobrancelha e desenvolvimento de barba, tá? Acreditem que está uma rasa, tá bom? Confia. Né, Rô? Sim. Boa noite, galera. Passando aqui para falar um pouquinho para vocês, eu sofri de queda de cabelo, aquela famosa entrada, pessoal. E usei vários produtos, mas nenhum resolveu meus problemas. Aí um amigo me indicou, trinocidio, pessoal. Esse é o único até hoje que eu usei que resolveu a minha calvície. Ó, guarda esse nome, trinocidio. Esse você pode comprar aqui, esse realmente é bom. Além de ter resolvido o meu problema de calvície, de queda de cabelo, esse trinocidio está me fazendo ter barba, que é um sonho que eu sempre tive. Viu, pessoal? Ó, fica a dica para vocês aí que quer ter barba, que tem queda de cabelo, que tem calvície. Trinocidio, pessoal, esse sim dá resultado. É o único até hoje que eu achei no mercado. Beleza? Guarda aí, pessoal. Trinocidio. Tudo bom, galera? Meu nome é Gleison Bruno, sou de Navira EMS e estou aqui para fazer um agradecimento para a galera da Sparta4man. Há três meses estou usando o produto Trinocidio e tem feito uma diferença muito grande nos meus cabelos, na barba. Eu uso, eu tinha a barba bastante falhada e hoje, como pode ver, está completamente preenchida, volumosa e a parte do cabelo também está preenchendo toda essa parte da frente que eu tinha bastante falhas, umas entradas bem grandes. E, desde já, muito obrigado à galera e quem quiser fazer uso de um produto diferenciado pode ter certeza que o Trinocidio vai fazer diferença na sua vida. Muito obrigado e, desde já, agradeço aí à galera da Sparta4man. e, desde já, muito obrigado. 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 e, muito obrigado.